Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês o meu novo look, esse vídeo vai ser o vídeo do meu corte de cabelo. Como eu sabia que muita gente ia me perguntar se eu gravei um vídeo, está aqui, eu gravei sim pra vocês, mas esse corte não tá muito diferente dos outros cortes que eu já fiz aqui no canal, dos outros vídeos, mas eu fiz uma divisória um pouquinho diferente das que eu tenho feito ultimamente. Então talvez seja essa a diferença. Deu um pouquinho de trabalho fazer essa divisão, porque a parte de baixo do meu cabelo ainda está curta, por causa do outro undercut, ele não está nesse comprimento da parte de cima, ele tá um pouquinho mais curto, então foi bem complicadinho fazer a divisória do cabelo, mas finalmente eu consegui fazer a divisória que eu queria, então eu espero que vocês gostem. Eu amei esse cabelo, gente, eu tô me sentindo assim, a poderosa, tô me sentindo a executiva com esse cabelo. Como eu disse também no último vídeo do óleo de rícino, eu não sabia se eu ia continuar ou não no desafio. Eu vou continuar aplicando o óleo de rícino até o final do desafio, até novembro, tá bem? Eu não tirei muito comprimento daqui, das laterais, que é onde eu meço, então eu acredito que não tenha dado muita diferença, mas eu tirei um pouquinho das pontas, porque realmente estava muito feio. Então, vamos ver se vai continuar crescendo, gente, eu não sei. Se não crescer, paciência, né? Sobre esse novo corte de cabelo, tá? Eu estou aqui, então, olha, com um undercut, ele tá aqui bem raspadinho aqui embaixo, só que antes eu fazia daqui de cima, então, olha, pra vocês verem, essa parte daqui, ela tá bem mais curta. Já fazia tempo que eu estava querendo fazer esse corte e deixar essa parte de cima crescer. Eu quero deixar ele mais ou menos aqui, assim, no meio do pescoço, mas manter um undercut. Por quê? Porque a pessoa aqui não é uma pessoa normal. Não, a pessoa nunca foi normal. Eu, desde pequena, sempre gostei de ter cabelo diferente, de cor diferente, do resto das minhas amigas. Elas sempre foram mais normazinhas do que eu, gente. E a pessoa aqui, elas tinham cabelo comprido e tinham cabelo curto, só pra vocês terem uma ideia. Eu sempre fui o avesso delas. Então, desde pequena, eu sempre gostei de ser diferente, gostei de ter um estilo diferente. Então, eu quero ter ele um pouquinho mais comprido, pra eu poder fazer trança, pra eu poder fazer coque, pra eu poder fazer rabinho. E eu acho que fica muito mais estiloso quando eu vejo as pessoas que têm o cabelo deste corte. Porque, além do penteado, tem o undercut, que é aquele corte bem curtinho e que chama atenção. E que dá um resultado diferente no penteado. Então, é por isso que eu quero manter o cabelo um pouquinho mais comprido com o undercut. Não sei se eu vou conseguir manter o cabelo assim, gente, porque a pessoa aqui é mão de tesoura, né? A pessoa tem faniquito na mão e ela vai lá e corta mesmo. Este é um problema de quem sabe cortar o próprio cabelo, tá? Porque a gente vê uma foto diferente pela internet e a gente cata a tesoura e corta. Saber cortar o cabelo sozinha tem os prós e os contras. E o contra é isso, é você ver um corte de cabelo legal, pegar a tesoura e cortar. Mas eu vou me segurar, prometo que eu vou me segurar e não vou cortar. Mas eu quero manter o cabelo sadio, porque, gente, cabelo crescendo, cabelo sem corte, cabelo danificado, não é cabelo, gente. É a coisa mais feia que tem. Então, eu vou manter esse corte de cabelo até quando ele estiver um pouco mais comprido. E eu espero conseguir. Gente, torçam por mim e brinquem comigo se eu falar que eu vou cortar o cabelo. Como eu disse, esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido, porque já tem outros vídeos sobre o undercut. A única coisa diferente aqui é a divisória. Depois eu só cortei aqui atrás pra dar uma igualada no cabelo e tirei as pontinhas daqui da frente. Mais nada. Então, chega de conversa, vem comigo e continue assistindo o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu vou deixar agora algumas fotos pra vocês, pra vocês verem em todos os ângulos, porque eu sei que vocês vão me pedir, todo mundo me pede pra eu mostrar todos os ângulos do cabelo. Então, é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele joinha pra mim, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Beijos pra vocês, tchau, tchau!